No Vale do Mucuri, um adolescente foi detido em cumprimento a uma ordem judicial em Carlos Chagas. Segundo a polícia, ele é suspeito de se envolver em um duplo homicídio e ocultação de cadáver de outros dois adolescentes. Cruz Creta. Trata-se da segunda fase da operação Silêncio Mortal. E, Fantônia? É, Nicomédias, e por que Silêncio Mortal? Porque esse cidadão que foi recolhido com ordem judicial hoje, com 18 anos, ele, na data dos fatos, ele era adolescente em frator, estava na condição de adolescente em frator. E eles tiraram a vida de dois outros adolescentes, enterraram os corpos em cova rasa. E aí, Nicomédias, a mãe de uma das vítimas, começou a procurar pelo filho e foi pedir informações para as pessoas do convívio. Do filho, sem saber ela, que a pessoa, para quem ela pediu a informação, as pessoas para quem ela pediu informações, eram justamente os algozes, as pessoas envolvidas na morte e ocultação de cadáver do filho dela. Daí, o nome da operação Silêncio Mortal. Eles ignoraram até mesmo o pedido da mãe de informações, mas aí é aquilo que a gente fala, Nicomédias, reina o silêncio, mas não reina a inércia. E a polícia continuou trabalhando e na segunda fase da operação Silêncio Mortal, agora conseguiu, com a autorização da Justiça, o recolhimento de mais um envolvido, sobre essa questão desse crime, né? Tiraram a vida de adolescentes, ocultação de cadáver. Então, tudo isso agora será melhor investigado, as investigações vão ter uma ampliação dos dados e, quem sabe, outras pessoas também serão responsabilizadas por esse crime Nicomédias. É, aguardar agora o desdobramento, né, Fantônio? É, pode até reinar o silêncio mortal, mas a inércia não, a inércia não existe, né? A atuação da polícia é incontinente, que coisa, né? Envolvendo adolescentes, né? Tuplo homicídio, né? E ocultação de cadáver de outros adolescentes. Ah, obrigado, viu, Fantônio?